No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como liberar a skin de Super Saiyajin aqui no PKXD, né? Como virar o Super Saiyajin aqui no PKXD E detalhe, com poderes, exatamente Eu também vou ensinar vocês a como ter os poderes de Super Saiyajin aqui no PKXD Pra você poder ficar aqui com seus amigos brincando, mostrar pra eles que vocês tem poderes, etc Então já explode o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com o Kirinha Porque nós estamos aqui na frente do Salão de Beleza Porque o primeiro passo, é claro, é a skin de Super Saiyajin que nós devemos fazer, né? Então eu recomendo você vir aqui no KBLELEI NO LEILO E escolher algum dos cortes que eu vou recomendar, tá? Pra Super Saiyajin você pode usar esse aqui, arrepiadinho, do Halloween Se fosse Super Saiyajin 2, por exemplo Se você quiser também, tem esse aqui Que é um Super Saiyajin 2 também, mas com o cabelo um pouquinho mais pra trás Esse topetinho aqui, que é o mesmo daquele do Halloween Que eu acabei de mostrar, dá pra gente usar também Mas tem esse aqui, ó, do Super Saiyajin 3 Que seria bem legal Porém o que eu vou usar é esse aqui, que eu achei que ficou bem legal Também seria ali um Super Saiyajin 2, mas bem arrepiadão O importante é que todos esses cabelos estejam com a cor dourada Que é a cor que combina mais com o Super Saiyajin, né? Porque quando você vira Super Saiyajin, o seu cabelo fica amarelo, dourado, brilhando E a gente também tem que usar esse emoji aqui, ó Esse emote, eu não sei como é que vocês chamam Animação, que é este aqui, mano Muito da hora É tipo, é tipo, é concentrar o seu ki Pra virar Super Saiyajin basicamente Isso daqui, né galera? Mas não para por aí Estamos apenas no cabelo ainda Mas para virar Super Saiyajin, de fato Nós temos que ter a roupa do Super Saiyajin E o que eu vou recomendar é uma roupa super básica Que todo mundo tem, ou pelo menos todo mundo pode comprar Que é esta roupa aqui Uma das roupas iniciais do jogo Que eu acho que combinou bastante com o Super Saiyajin, galera Não vou mentir para vocês Eu acho que ela combina bastante Então, a parte de cima é essa A parte de baixo deve estar aqui, olha só Combinando bastante A gente pode deixar sem luva mesmo E na bota, galera A gente pode usar, por exemplo Tem várias botas que a gente pode usar Lá no Dragon Ball Os Super Saiyajins normalmente usam, tipo, o Goku, o Gohan Usam a bota azul Mas eu vou usar aqui Uma bota que tem elemento de azul Mas tem o vermelho também Só que ela é pontuda Essa bota me lembra bastante A bota que eles usam lá no Dragon Ball, galera Por isso eu quis usar ela no meu Super Saiyajin Beleza? Se vocês quiserem também Podem colocar aqui espadas, tá? No Super Saiyajin de vocês Mas eu não vou colocar Por que eu não vou colocar? Porque, mano, o meu Super Saiyajin vai ter super poder Então ele não precisa de espadas, beleza? Vamos salvar o visual aqui Vou salvar em cima aqui da Itchubes Que eu tinha usado pra trollar o Fidelis E agora é a hora de... Mano, na moral Olha essa skin de Super Saiyajin Como ficou top, mano Só de alguém ver você assim No centro do PKXD A pessoa já vai pensar Mano, esse cara é Super Saiyajin Mas agora Se você estiver aqui assim, ó Sem poderes, mano Não vai adiantar nada você ter essa skin top, né? Então agora eu vou ensinar vocês Como ter os poderes de Super Saiyajin Não precisa de armadura Não precisa de nada de mais Todo mundo vai conseguir ativar esses poderes E virar Super Saiyajin No PKXD Então se você não deixou o like ainda Deixa agora que é o momento, beleza? E vem com o Kirinha pra aprender Bom, galera O primeiro passo é aqui na atualização de Halloween ainda, né? Por quê? Porque você vai precisar alugar a Vassoura Glitch Mesmo que você já tenha a Vassoura Glitch Você vai precisar alugar ela, beleza? E se você tá vendo esse vídeo e já passou o Halloween Calma, não se preocupa Porque existem outras formas de fazer Sem o Halloween Sem a Vassoura Glitch alugada aqui Que eu vou ensinar nos próximos vídeos aqui do canal Então fica ligado aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações Que logo, logo eu vou trazer aqui Outros métodos de você ter esses poderes Aqui no PKXD, fechou? Então, eu tô postando esse vídeo O Halloween ainda tá vivo, ainda tá de pé Então vamos lá, galera Olha só Você vai alugar a Vassoura Glitch, beleza? Alugamos a Vassoura Glitch E agora, a gente vai vir aqui E vai subir aqui no minigame, ó Basicamente, a gente vai subir no minigame Com a Vassoura do Glitch, galera Então vocês vão ver que eu vou virar o Super Saiyajin com poderes Daí agora a gente tem que entrar aqui, ó No minigame, certo? A gente vai perder a Vassoura Glitch Vai ganhar automaticamente a Vassoura do Minigame E agora, galera Você só tem que esperar o tempo do aluguel da sua Vassoura Glitch acabar Vocês não tão vendo o tempo da minha Porque minha facecam tá na frente Tá bem aqui atrás de mim, né? Não atrás de mim aqui Mas atrás da minha facecam Dá pra você ver meu mouse passando aqui, ó Do ladinho da minha facecam Isso é porque aqui está o contador da Vassoura Glitch Então, cara, agora é basicamente esperar Você não tem que fazer nada demais Pode ficar aqui, ó, brincando no minigame Esse minigame aqui vai deixar saudade Ele é bem legal, né? Se vier algo parecido assim novamente no PKXD Talvez dê pra fazer esse bug de novo, né? Então, pode ser que vá embora o bug com o Halloween Mas pode ser que ele volte Beleza, acabou Quando acabar o horário de aluguel da sua Vassoura Glitch Você vai ficar sem Vassoura, olha só Tô no minigame, mas tô sem Vassoura Agora você clica pra sair do minigame E prontinho A primeira parte do poder você já tem Que é esse super pulo E essa gravidade aqui, ó Alterada, mano Olha como eu demoro pra cair Olha aqui para o meu pulo Ele tá muito grande, galera Muito grande mesmo Então isso aqui já seria considerado Um belo poder de um super saiyajin Mas não para por aí Por quê? Porque agora, galera O que eu vou recomendar a você? Venha aqui Lembra que esse poder fica fixo, tá? Você não perde ele Só perde ele se você sair do jogo Dá até pra fazer Crazy Run com esse poder Mas, por que não maximizá-lo, não é mesmo? Já que nós somos super saiyajins Nós temos que ficar muito mais fortes Então agora eu vou pegar aqui Power Ups Pega Power Ups De pulo E não só isso, galera Vamos pegar também Power Ups de velocidade Pra você que não sabe Onde está o Power Ups de velocidade Está dentro do Robozão, tá? Tem muita gente que me pergunta Às vezes Que onde é que você consegue Esses Power Ups de velocidade? É aqui, galera No Robozão Você não precisa mais ter o foguete Na sua casa Para pegar o Power Ups de velocidade Porque agora tem o foguete aqui, ó Que você pega aqui E ainda mais Melhor ainda É de graça O Power Ups lá Não sei se ainda custa Mas custava 20 moedas Acho que paga, né? 20 moedas Esse aqui é gratuito Então agora, cara Toma o Power Ups de velocidade E toma aqui o Power Ups de super pulo Você vai ficar com dois poderes E olha só O poder incrível A gente tem velocidade Quando a gente está no chão Quando a gente pula A gente pula muito alto Porque somou o poder da vassoura Com o poder do Power Ups E estamos praticamente invencíveis Com esse poder de super saiyajin, galera Mano, se você usar esse poder aqui Nas construções do Builder Não vai dar nem graça Na Crazy Run, então Nem se fala, né, galera? Só que na Crazy Run Tem que ter cuidado Na hora de passar nas portas Porque pode ser um problema Caso você Não saiba direito O que você está fazendo E acaba batendo a cabeça Nas portas, beleza? Mas olha só, cara Mano, dá para atravessar das ilhas É muito, muito top mesmo Esse poder Eu praticamente voo, mano Simplesmente isso É basicamente voando Então, galera Deixa a nota de 0 a 10 De vocês aqui Para a minha skin De super saiyajin, beleza? E se vocês querem mais vídeos Mostrando outras formas De ter esses poderes Aqui no PKXD Além dessa forma Com a vassoura do Grit Comenta aqui embaixo O que eu trago para vocês, né? Tá, galera? Porque existem outras formas sim Que eu disse que eu vou trazer Mas é claro Só se o vídeo tiver muito like E muito comentário E se não tiver Eu vou achar que vocês não querem Eu não vou gravar, né, galera? Eu só gravo o que vocês querem assistir Fechou? Então é nóis, galera É nóis É nóis, é nóis É lógico que é nóis É sempre nóis Tamo junto Não esquece do like E... E... Falou! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho